Alfredo Soares acabou de sair aqui do palco. Alfredo, conta um pouquinho para o pessoal, você é o dono da maior plataforma de e-commerce da América Latina. Explica o que é a VTX. Bom, primeiro é um prazer estar aqui em Brasília, num sábado, com mais de 800 pessoas, talvez 1000 pessoas ali. Um evento muito bem distribuído, um conteúdo muito sólido, muito consistente. Então eu fiquei muito feliz de ver a galera engajada, a galera precisando de atenção, tirando foto, isso me deixou realmente bem animado. Então, acho que essa pergunta é muito boa, porque você é dono da maior plataforma de e-commerce da América Latina? A Evitec sim é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, mas ela não tem dono. Nós somos hoje um grupo de empreendedores, de sócios, que estão construindo o futuro do varejo, o futuro do e-commerce, entendendo essa era 4.0, essa era do omnichannel, essa era omni toda conectada, onde a informação não fica mais no computador, ela está sempre na nuvem. Então você consegue usar a inteligência da venda online no mundo físico, inteligência do mundo físico da venda online. Então acho que a VTX não é uma empresa de dono. A VTX é uma empresa com vários empreendedores, vários sócios, construindo aí o futuro do mercado. Isso que eu acho que é mais excitante na hora da gente estar trabalhando e construindo isso. Legal, e como você tem um contato aí de vários segmentos, trabalhando com e-commerce, responde pra gente, qualquer coisa pode ser vendida pela internet? Olha, eu falei uma frase hoje aqui na palestra que eu gosto de reforçar sempre. Não existe vender pela internet ou na internet, existe usar a internet pra vender. Ou se você às vezes é dentista, mas sei lá, postou um conteúdo e o seu cliente vê através da internet, aquilo foi ou não uma venda pela internet. Então, na verdade, a mensagem que eu posso deixar é, utilize as ferramentas da internet pra vender, utilize a internet pra chegar até o teu cliente, seja a tua oferta, seja o seu conteúdo. Óbvio que tirando tudo que é isso, porque ele não pode vender nem no online, nem no físico. Então é bom nem tentar, entendeu? Que é mais fácil ainda que você pega no online. E na sua percepção, qual que é a dificuldade do empreendedor hoje em não investir na internet, em contato com essa plataforma? Eu acho que existe uma crença ainda muito do mundo tangível. Da vitrine, da loja, do investimento, onde você pode ver, onde você pode tocar. Mas as coisas que geram resultados exponenciais são coisas inteligentes. É um anúncio do Google, é um anúncio do Facebook, é um conteúdo do Instagram. Então, eu acho que o empreendedor, ele tem que não só utilizar ferramentas, tecnologia, mas ele tem que ser um gestor 4.0. Ele precisa ser um gestor da inovação, precisa ser um agente da inovação. Ele precisa realmente mudar o mindset dele pra poder usar a internet pra ter resultados exponenciais. Acho que esse é o grande desafio. Talvez se eu pudesse resumir uma palavra, seria na crença. Ter a crença no intangível. A gente vive hoje em uma era que tudo que gera grande resultado é intangível. As empresas mais valiosas do mundo, eu mostrei aqui hoje, são empresas que não tem um produto ou serviço. Ela não tem um carro, ela não tem um imóvel, ela resolve um problema. Então, quer dizer, é preciso ter essa crença pra você poder apostar mais alto e ter mais coragem. Porque a internet, ela permite você apivotar, ela permite você controlar o teu investimento. Você monta uma loja num ponto que você errou, você perdeu o teu dinheiro. Você faz uma campanha de Google e você erra o investimento, você pausa ela e muda. Então, é intangível, mas existem muitos outros fatores que fazem a diferença e por isso a internet hoje, ela é essencial. Porque eles falavam uma frase que é, vão existir dois tipos de negócio, que fazem negócio pela internet, os tipos existem. Então, acho que a gente tá, não ainda nesse momento, mas a gente tá cada vez mais caminhando pra algo do gênero. Bacana. E pra quem quiser acompanhar mais desse conteúdo que você tem, onde é que o pessoal pode te encontrar, onde é que eles podem construir? Olha, tem dois canais aí que eu sempre convido, é o Instagram do Bora Vender, o nosso movimento. Então, www.boravender.com.br também, tem um portal cheio de conteúdo. E no meu Instagram, tá todo mundo aí super convidado, me manda lá um direct, faz um post, me marca lá pra eu ver. Quem tava aqui na palestra, principalmente, que é o AlfredoCBS, o Alfredo Soares, no Instagram lá é o AlfredoCBS. A gente posta conteúdo todo dia dos bastidores da construção de um negócio, utilizando a internet como principal ferramenta. E eu acho que eu ouvi você dizer que você tem um livro também? É, eu acabei de lançar um livro, tô muito feliz, a gente alcançou mais de 30 mil vendas em 60 dias. É um best seller já considerado pelo mercado, então, pô, nunca imaginei isso, nunca foi aquele cara tão bom em português. Mas consegui lançar o livro, mostrando que a atitude é o que faz a diferença, de ter uma ferramenta que qualquer um pode ter. E o livro é o Bora Vender, é um livro que mostra um pouco da minha trajetória, um livro que mostra técnicas de venda e como você cria coincidências pra gerar oportunidades e não fica esperando a oportunidade de passar na sua porta. Legal, Alfredo, muito obrigada pela sua participação, o conteúdo que com certeza agregou todo mundo aí, como esse é algo que tá super em alta, muito obrigada. Foi um prazer, parabéns, Sebrae, pelo evento incrível que foi realizado aqui porque eu tive a presença, o prazer de estar presente. Espero estar mais vezes aqui junto com vocês, um beijo e bora vender.